O que é isso? Sim, pois é. Bom dia, daqui a agência não ligou? Ah, tá. Pode entrar. Acho que não é essa lá? Tá. Eu acho que é uma coisa que vai fazer faxineira. Vem fazer faxina e vem toda arrumada. Isso está muito estranho. Mas eu já sei o que vou fazer. Eu quero ver se é faxineira. Eu quero ver se é faxineira que fica tão arrumada. Você vai? Sim. Já terminei de lavar a louça e agora eu vou passar. Desculpe, viu? Sim, tranquilo. É com esse bichão. É com esse bichão. Ah, eu te peguei. Você pegou o meu dinheiro que estava aqui? Não, senhor Bahia. Não pego dinheiro de ninguém, não. Foi você que me roubou meu dinheiro. Eu tenho certeza que você anda arrumada assim. Toda maquiada. Isso aí faxineira nasce desse jeito aí. Isso aí é você roubando dinheiro dos clientes, né? Eu quero o meu dinheiro. Eu vou ligar para a sua agência e vou te denunciar. Sou ladrona. Mas você faz uma coisa dessa? Claro que não, senhor Bahia. Deixa eu falar ou ninguém te falar. Não deixe falar, não. Você é mau caráter. Você aproveitou da minha situação para me roubar. Eu não roubo ninguém, não, senhor Bahia. Eu sou um mestre. Eu não roubo nada de ninguém, não. Nunca tenho precisão, não. Claro que você roubou. Nunca precisei disso, não, senhor Bahia. Deixa eu terminar de falar. Posso explicar? Sim, pode falar. É que ontem eu estava arrumando aí e eu achei sim esse dinheiro que o senhor está falando. Sim, antes eu te falei. Você achou. Calma, deixa eu terminar de falar mais cedo. Eu encontrei esse dinheiro aí. Você não estava tão atarefada que eu peguei e coloquei no meu bolso. E aí... Eu vou colocar o dinheiro aqui debaixo do computador, porque em casa eu esqueço. eu peguei e coloquei aqui, ó, senhor Bahia. Vem conferir, por favor. Aqui debaixo do seu computador. Vem conferir, por favor, senhor Bahia. Vem aqui, por favor. Conta. Não, senhor. Não, senhor. Não precisa. Eu que preciso me desculpar que você me perdoa. Porque eu te julguei pela aparência. Eu te julguei sem, ao menos, saber o certo da minha história. Eu estou muito envergonhado, estou muito triste. Me perdoa, senhor. Exatamente, senhor Bahia. O senhor não deve julgar ninguém. Eu nunca precisei roubar nada de ninguém. Sempre trabalhei honesto. Se eu ando arrumada, é porque eu trabalho digno para isso. Então, você me perdoa. Fica sempre com você. Não, não quero dinheiro de você, não. Por favor, fica com você. Não, o senhor precisa do Marqueiro. Por favor. Não, não quero dinheiro de você, não. E, falando isso, eu vou ligar para a minha agência e pedir para me transferir. O senhor fica com o seu dinheiro e o seu emprego. O senhor fala com o homem e a sua head.